Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Vejo no seu coração gratidão profunda. Eu sou Ivete Silva Freitas, espiritualista. Faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios e o baralho cigano. Não atendo o telefone, porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago para você uma reza antiga. Para você que quer realizar os seus desejos, seja eles qual for. Então, você deve fazer três vezes seguida esta reza durante 21 dias. Tá bom, meu bem? Faça comigo Eu, fulana de tal Caminho para adiante, caminho para adiante São Pedro, São Paulo, São Lucas e São Mateus Vão um de cada lado Cães, lobos, dentes cerrados Dos inimigos mão ligadas Tão bem guardado Seja eu, fulano de tal Como o Filho de Deus Nas entranhas da Virgem Maria Aí você reza um pai nosso Tá bom, meu bem? E oferece para o teu anjo guardião Porque eu creio Eu quero Eu decreto Decretado está Pela lei E ordem divina Beijo no seu coração Gratidão Sempre